Minha gente, moradores de Pirajá estão sem dormir direito. Teme o deslizamento de uma encosta no bairro. Gabriel Nascimento, mostra pra gente. Vamos conferir a situação lá deles. Casemiro, são 12 casas, pelo menos, que podem vir abaixo caso essa encosta ceda. Nós estamos na rua Oscar Seixas, uma importante ligação da Avenida Suburbana com a BR-324 passando por Pirajá. Segundo a comunidade, essa é uma situação que já se estende há pelo menos duas décadas e em outros momentos a terra já cedeu e bloqueou aqui a pista. Foram feitos alguns trabalhos, os próprios moradores tentaram para conter essa encosta. Mas é uma encosta muito grande e infelizmente os poderes públicos não estão se atendo a isso. No ano passado, a gente foi cobrado, a gente conseguiu até fazer uma escadaria próxima da encosta que facilitava o acesso às pessoas para essas casas, que antes era um caminho de barro muito escorregadio. Mas a encosta em si, até hoje, não foi sinalizada. A feitura chegou aqui, olhou, disse que ia mandar uma equipe para poder analisar e até hoje ficou nisso. E infelizmente, essa encosta, com as chuvas que deram nesse período, ela começou a acumular muita água e está na iminência de ter um desastre. Obrigado, Gilson, pela informação. Está aí, portanto, a imagem de Jorge Sagas mostrando para vocês a dificuldade e a insegurança que esses moradores acabam sentindo durante a noite. Casemiro. Obrigado, Gabriel. Que tudo seja solucionado. Eu falo sempre aqui, a gente mostra o problema e sempre, sempre, sempre fazendo o possível para que a gente consiga também mostrar a solução, que não depende só da gente.